Música 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 Boas pessoal, daqui até aqui o seu nomezinho, pessoal desta vez um nomezinho de apartado Malucos Mais uma vez vou ler aqui as vossas cartinhas Os vossos miminhos aqui para o seguir Vocês sabem que eu adoro receber as vossas cartas, adoro ler Eu não gosto de ler Assim, livros nem nada disso, mas vossas cartas dá vontade de ler Manos, desde já, quem quiser enviar Uma cartinha para o seguir, qualquer coisa Um desenho, um presente, qualquer coisa mesmo Está aí o apartado sempre em todos os vídeos na descrição Vocês sabem que podem enviar uma cartinha Por nenhum erro fica, por isso se enviem uma cartinha para o seguir Pessoal, atenção, estas cartas que eu tenho aqui Isto é o apartado 2 Eu fui buscar estas cartas no dia 22 De Outubro, ou seja As que foram mandadas As que vocês mandaram depois vão aparecer no próximo apartado Ok? Não se esqueçam de enviar Só uma coisa pessoal Se vocês alguma vez mandarem uma caixa Assim grande ou assim Avisem-me sempre no Facebook Porque quando é caixas grandes eu tenho que ir lá Buscá-las em menos de 5 dias, ok? Por isso avisem-me se mandarem isso Mas eu vou já avançar pessoal Vamos aqui a primeira cartinha Que não me diz de quem é, mas veio de Mafra Parece-me que veio de Mafra, mas o selo era de Mafra Vamos aqui abrir a primeira cartinha Deixa-me dar um likezinho Pessoal deixarem um apoio bom Vamos sempre estar a chegar ai aos 1000 likes assim facilmente Ok, ele enviou-me aqui Ei, isto está muito fixe, está muito épico Checa só Isto é tipo uma cara de um creeper Feita com aquelas pulseiras manos Mas vai, vamos ler aqui a cartinha Na não sei de quem Vamos lá ver Uh, está escrito a lápis Olá Tiago, sou o Daniel Sherevan Sou ucraniano Ucraniano Não, estou a brincar Ligo Digo o teu canal à volta Ah, sigo o teu canal à volta dos 100 a 150 subs Bem, é da velha guarda, então Nunca pensei que irias ter a forma que tens agora 80k de subs O teu canal foi evoluindo cada vez mais Por isso, ah, cada vez mais Sem dares por isso, talvez Podes ter tão poucas subs Poucos é favor, 80k é bastante Pois é, mas comparado com outros Tu és o melhor Estás sempre presente no teu canal Facebook e Twitter Mas os outros não Por exemplo, Fera Monas tem 1 ou 2 milhões de subs E não posta vídeos todos os dias E não faz, não posta vídeos todos os dias Por acaso posta Fera Monas, acho que posta Eu não sei, por acaso não é um canal que sigo Veis todos os dias os teus vídeos Mas o que me bateu mais no meu coração Foi a tua história Foi um vídeo que até soltei uma lágrima O teu canal é fantástico e nunca penses acabar com ele Porque tens tudo para continuar E se acabar, muita gente vai ficar triste Espero bem que não mano Não disse grande coisa, mas caga nisso Vivo em Mafra E na minha escola E na mesma escola que ando Há um subteu que anda com uma mala verde da OID Não sei como se chama Mas manda um abração para nós dois Um abraço para ti então e um abraço para o subteu que anda lá Com a mala do OID No vídeozinho ao meio-dia e meia de seis e meia Sei lá a que horas do vídeo Vais a ir e fui Por acaso este vai sair ao meio-dia e meia Por acaso é no vídeozinho às seis e meia Obrigado mano, tens mandado aí a carta de mapa É fixe, se vocês forem noutras nacionalidades ficam Que eu até fico mais curioso Ok, vamos começar aqui esta que vem assim bem grande Que veio de Rio Mau, Rio Mau O que é que diz aqui? Vasco Peixoto, doze anos, doze anos novinho Vasquinho Vasquinho, vou abrir a tua cartinha mano Ou melhor, o teu pacote O meu pacote, ó Vasquinho Ah, aqui está E lá, mandaste aqui um pósterzinho Popski, adoro pósters Mas também que vocês podem ver que eu agora Tenho colocado aí uns pósters que os mais gosto É lá, o que é isto? Benfica Mano, já sabe Benfica man, dislike Mano, não façam isso Eu mando aqui o Jornal de Notícias em que está o Jorge Jesus Jorge Jesus Mas isto é um Bipo Quem vai adorar isto vai ser o meu pai Oh my god mano Você não tem um som do tamanho de ti Eita, épico Eu até vou levantar Mano, olhem que puta de póster Este está épico A sério E aqui tem equipa Ora deixa lá ver Um plantel para os caçadores de autógrafos Deixa lá ver isto Isto tem equipa do Benfica Temos o Julio César O meu pai é que vai ficar super contente quando eu ver Que ela ama o Benfica mesmo Terceiro mano Obrigadão Mais um póster para mim Este é gigante Fua, é gigante Vou ler aqui a tua cartinha Que são dois papéis Vamos começar primeiro por este Olá Tiago Skywars O Tiago ali com a seta Está um póster É gigante Gostei bastante Gostei bastante Vamos começar aqui a cartinha do Alberto Silva Que não sei de onde vem esta carta Mas espero descobrir Vamos ver aqui a cartinha do Alberto Silva Só atrás Apartava Ele até colocou aqui o meu apartado e tudo na cartinha Não é bacana E apenas enviou um desenho Ah está escrito atrás Mas pronto Vamos já mostrar o desenho Um Creeper Está fixe Para acaso está fixe Para acaso gostei De Alberto Silva Moutinho Para Tiago Deixa-me ler aqui a cartinha do Alberto Ora vou isto Tiago Aqui fala o Xtreme E espero que gostes da minha carta Tiago tenho muito orgulho em ser teu sub E por tua caso Eu também vou ter um canal O que mais gosto no teu canal É de Minecraft No Skywatch E Survival Games Adoro quando estás gris E quando te matam Tiago prémio vídeo Está ganho Muito orgulho E fui E para Tiago se é o melhor do mundo Mano Brigadão sério Um grande abraço para ti Ele tem 11 anos E é daqui do Porto É daqui da beira do Pesqui É do Porto Deixa-me arrumar aqui tudo direitinho Eu um dia não vou ter espaço Para muitas cartas todas Mas mandem pessoal Mandem uma cartinha Não custa nada Nem que seja só para mandar uma carta Olha lá Um troll Sério Mandem à vontade Estão à vontade Ou um suco me disse Ou uma mosca aqui Então Estás a passar Ou uma mosca Ou um suco me disse Que ia mandar uma action figure Pessoal vocês podem mandar Mas é assim Não mandem nada que vocês precisem Ok? Não quero que vocês gastem dinheiro Só Menos de um euro Na cartinha A cartinha é barata Ok Vamos ver Cartinha ao computador parece-me Exatamente Ora bem Boas Tiago Chamo Marcelo e decidi gastar Uma pequena Frutona Ele descreveu Frutona Deve ser fortuna A gente enviar esta carta da Suíça É lá Veio da Suíça Friburgo Por acaso Um euro e quarenta Não Lá é um e quarenta Mas não sei lá se É mas está aqui Suíça Friburgo Desde Suíça Mano desde já Um grande obrigado mesmo Porque além de estar todos os dias Ferrado no PC A te ver Porque és o Ronaldo do Youtube Tipo melhor Gostei dessa Um dia estava a ver este vídeo Prémios vídeo Bençador Gamer Desabafo Eu sei foi como ti E achei que merecesse que te dissesse umas coisinhas Olha acho que esses gays que há não a tentar te meter abaixo São gigos de jogos Porque muitos deles gostaram de ter as tuas qualidades E fazer o que fazes Por isso não ligues Porque eu como muitos que estão a ver este apartado Temos orgulhos em dizer Cliquei com o botão direito do rato Para te subscrever Porque não há um único Youtube no mundo Que consiga fazer as coisas tão bem como tu E em que tão bem posso dizer Que tu hoje precisaste de uma sorrir com muito a vida Por isso mano Não te deixes cair Porque eu como muitos que não vou fazer vídeos de cabelos brancos Gostei dessa Gostei dessa Um Horácio nunca pares Ele diz aqui Keep calm and watching Tiagovski Mano obrigado mesmo A sério Obrigado mesmo por essas palavras Fora de tangos Obrigado mano Sério Da Suíça Parece que não Isto é mesmo gosto mano Obrigado mesmo Digam sempre onde é que vocês são Minhas cartinhas Ok temos aqui outra carta Que não diz que não é que é Mas já se vai descobrir Já descobram Já descobre tudo Estas cartas Ah caralho Estas cartas tem que ser assim à ninja tipo Espera aí que não acabei Sim Ninja Vamos conseguir Mais alguma coisinha? Não Ok 3 cartinhas Vamos começar aqui pela que estou a ver que tem letras Olá teus tudo bem Eu sou o Bruno Costa Dermezinho De Conselho de Balongo És o melhor youtuber do mundo E sem ti o youtube acabava Por isso nunca deixo O que fazes Boa sorte é que te corres a bem As minhas séries preferidas são Mine FIFA Mas deixo sempre like nas outras séries E adoro as tuas lives Fico uma hora a esperar antes de começar a live Vai lá Rumo aos cemensos Como aos cemensos mano Mano um abraço para mim e para os meus amigos Um abraço então para ti Bruno Costa Para o Rui Carneiro E para o Zé Carneiro E para o Paulo Silva Agora deixe-me ver aqui o que é que eles enviam Isto acho que é um desenhinho Será? Uh! Gostei desta ideia Live 190 Ele tirou um print comigo Gostei bastante da ideia Gostei bastante da ideia Estou ali eu a tirar um print com ele Gostei bastante da ideia mano Foste o original Fora de tangas Gostei E aqui um desenhinho Está fixe Está mesmo bacana Curse King Wing With Nova Era Games E Gamer Shop Curtam Acho que acaso está fixe Está fixe Foste o original Fora de tangas Aquilo de tirar o print e enviar Foi mesmo bem funny Para lá pessoal Temos aqui uma cartinha De onde? De onde? Também não diz O que eu digo? O pessoal não vai dizer de onde é que vem Mas é o Luís Ferreira Já vi que era o Luís Ferreira Que ali dizia o nome Correia Azul Luís Ferreira mesmo entrar A matar A enviar a carta bem rápido Para não demorar Vamos lá O que é que tem aqui? Ei Calma Calma Ora bem Vamos começar pela cartinha Que ele deve dizer O que é que mandou Eu já vi E já gostei Ok Olá mano Espero que esteja tudo bem contigo Está tudo mano Contigo está tudo Pronto Já é Isto é que interessa Estou aqui a ver esta carta Porque quero te dizer Para nunca desistir do canal Todos os vídeos ao meio dia e meia e às 6h30 Fico só para a espera de um videozinho teu Deixe sempre o meu apoio nos teus vídeos Apesar de não gostar de LOL Nem mete e deixe sempre o meu apoio Mano Eu suspiro Obrigado As minhas séries favoritas são Minecraft Skywash e Survival Games Também FIFA e apartado Um abraço fica bem PS Manda abraço para mim Um abraço para o Luís Ferreira Rafael Dias Para o José Dias Para o Gonçalo Barbosa PS2 Não te esqueças Não te esqueci Melhor youtuber do mundo rumo aos 100 capas Habita aqui um desenho e uma pequena prendinha És o maior mano Fan número 1 Vamos ver o primeiro desenho Eu gostei ali do porta chaves Que ela enviou Já vos mostro Ei caraças Isto foi desenhado a mão Está muito fixe Está muito fixe mano Quase que parecia que não tinha sido desenhado a mão O que é que vocês acham? Quase que está muito fixe Ali já é mais Tiagos Mas desenho Brutal este desenho Vou guardar ali O desenhinho A cartinha Vou já guardar aqui assim Entra a carta Entra Não quero entrar Oh sim isso é que ela disse Ok pessoal Ele enviou-me aqui assim a dizer You are 5 stars 5 estrelas Gostei Gostei E enviou-me aqui a dizer também Play on Dois autocolantes bem bacanas Que eu tenho que colar por aí Até vou deixar aqui Depois enviou-me aqui um O dealer De poker Não sei como é que adivinhaste que eu gosto de jogar poker Mas pronto está aqui dealer Dealer Vou deixar aqui Eu tenho todas as coisinhas Que os subs me dão aqui Eu não sei se tirar isto agora Isto se calhar vai tudo abaixo Oi Olha aí uma pinchona Que um subo já me deu no apartado Tenho aqui um berlindo Que um subo já me deu no apartado Tenho aí as moedas Juro pessoal Vocês devem pensar Tiago Deitas essa merda toda fora Quando acabas o vídeo Pessoal eu não deito nada fora Isto para mim tem valor Tem valor não é dinheiro É Tem valor sentimental Porque foram vocês que me ofereceram Tenho aqui esta cartinha Que também foi um subo que mandou e disse que dava sorte Tenho aqui já há muito tempo Tenho uma moeda da sorte Que foi um subo que enviou a dele E outra moeda da sorte Estão aqui tudo Está aqui tudo E depois ele também enviou Aqui Este porta chaves dos Rolling Stones Está muito bacana Gostei Que isto é bastão Por acaso O porta chaves está mesmo épico Ora bem Agora tenho três bigos Manos Três bigos Os últimos três bigos Vamos começar por este Que é diferente Que é a Dua Oliveira Oliveira de Santa Maria Famalicão Vamos lá Abre aqui o Dua Oliveira É lá O que é isto? O que é isto? O que é isto? E eu ainda não vi Xé Espera aí Xé 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 Que eu já estou a ficar impressionado Tiago Opski Carazzo Grande testamento mano Vamos lá Boas Tiago Opski O meu nome é Tiago Santos Sou o teu subabue E decidi mandar-te um tapete rato Não espero que o use Pois é apenas para enfrentar Mas espero que curtas Para mim és o maior youtuber do mundo E até já foste Ah comercial A sério Não és só o maior Como também és o meu herói Gosto destas vídeos de LoL e Minecraft E dou like em todos os vídeos e lives Obrigado mano pelo apoio Já não falta muito Rode 2 1 milhão 1 milhão ainda falta É sem medo, sem medo Esta carta vai ficar bem estranha Porque quando fico nervoso Só faço porquê Enganei-me até a escrever o meu nome E tive de corrigir Gostava de mandar-te mais alguma coisa Mas não consegui fazer o tapete de rato Apesar de estar uma bosta Não está nada Está 5 estrelas mano Que interessa a intenção Estou a gostar de dizer Continua o ponto de trabalho Espero que continues Ser o melhor youtuber do mundo E ser o meu herói O meu canal é Razortish Tiago Santos Especial Tiagovki Tiagovki A mãe dele diz Tiagovki The best of Man, 5 estrelas A intenção que ele só escreveu Tiagovki Porque é como a minha mãe diz Que ele diz aqui Como a minha mãe diz Tiagovki Tiagovki, alcinha também Estou bem cá E também este tapete Este tapete está fixe Ele escreveu Do FIFA 15 Minecraft E o FIFI 15 Minecraft LoL Hearthstone Aí está Ora bem Isto seja Que vem aqui um desenho Será Para vir assim neste envelope grande Vamos ver Pronto, já estirei tudo Deixem-me só verificar Sim senhora Pronto, vem aqui Boa Tiagovki Daqui ao Miguel Dias Mais conhecido como Gaming with Miguel Sou de Sintra Meme Martins Sim, também Meme Martins Deve ser o sítio E sou um grande subteu Para mim E para todos os pequenos Se quis És o melhor youtuber do mundo Gostava de conhecer pessoalmente Por te considero uma excelente pessoa E um grande youtuber E por isso vou tentar ir A Lisboa Games Week Mano, aparece lá Estar contigo Porque és meu ídolo As minhas 6 favoritas São Minecraft FIFA CESGO Earth Zone E Minecraft Gosto bem do teu PVP Nem de logo Mas dou-se sempre um likezinho Para ajudar É isso Evite os dois desenhos à parte Espero que gostes E se conseguir tirar uma print no live de mine Enviava-te numa pen Para recordares o apoio do teu soube Vou tentar Com que isso aconteça Sei que nunca me irias adicionar Mas o meu Skype é Hum hum Espero que tenhas achado a carta E dois desenhos Fui um grande abraço Manda um abração Para os meus amigos Um abração para o Francisco Nogueira Que é o B-Burn Que te deu focos Na Live Center Ao Nelson PDS Lowe Um abraço também Ao Francisco Vicente E ao meu grande amigo Frederico Cardoso O mais conhecido como Frederico Completamente pareciado em Lowe O nome dele no Lowe E ele disse aqui Isto foi na Live 189 no dia 27 9 de 14 em que Rebentaste-o com o Craft Eu bem me lembro Disse a vocês para tirarem todos os printzinhos Que aquilo estava mesmo a bombar Ele tirou um printzinho e mandou Estas ideias de tirar o print e mandarem Está fixe Mandou aqui um printzinho também Do meu avatar Do Youtube E mandou aqui um desenho O que é que acham? Está fixe Eu gosto mais dos pintados Mas está fixe E mandou aqui A nossa capinha do Facebook Que já está mudada se calhar O Fifa contra o Ultimate O Fifa com 14 ali 25kpx pack opening E aqui a live stream Número 190 Brigadão mano Brigadão Eu gosto destas ideias que vocês têm Vocês bem se surpreendem Pessoal este apartado Foi mais pequenininho que os outros Mas é verdade Isso só depende também das cartas Que vocês enviam Aqui pode seguir Eu gosto de receber cartas Poucas ou não Gosto de receber Vamos agora para a última Que é esta Não diz Valega Valega Não sei lá que é Valega Não sei pá Tiago não é lá muito turista Vamos abrir esta sim Esta tem uma abertura mais complicada Mas Consegui Ele enviou um desenho Eita Fucking awesome Gostei bem deste desenho Está muito bem pintado Não sei se vocês querem reparar Mas está muito muito fixe Vou metê-lo aqui assim direitinho Que é para ele não dobrar Porque está muito fixe E tem aqui a cartinha Está tudo Está tudo Aqui a cartinha Tiago Opski Tiago Opski Olá Tiago Tudo bem? Espero que sim Eu chamo-me Vasco Rodrigues Tenho 14 anos E eu amo os teus vídeos São brutais Eu vejo os teus vídeos todos Até de LOL E eu odeio LOL Deixe sempre um like E partilhe Os vídeos que mais gosto são Skywars Asmenel Sniper do Mundo Survival Games Vifa CSGO e Vlogs Adoro também o Ok? O pessoal que trazes nos vídeos Ultimate Slay Nightmare BC Babyface Adorava que fizestes um vídeo com o XSilver Games E Ari Goldman Era mesmo brutal Continua mano Nunca desistas Me manda um abraço E manda também um abraço Para o José Pedro Um abraço para ti E para o teu amigo José Pedro José Pedro Amaral E para o Daniel Almeida Também para o Daniel Almeida Curtiste-te do desenho Foi uma amiga minha que fez Chama-se Raquel Ventura Raquel Ventura Obrigado o desenho Está muito fixe Fora de tangas Traz GTA 5 por favor Trarei Para a PS4 Abraço Rumo aos 100 mil subsistidores Nunca existes És grande Ele aqui atrás de escrever Rumo aos 100 capas Tiagoski Benfica Joga CSGO competitivo Amém estar contigo no meeting do Porto Faz outro meeting em dezembro Parabéns pelo prémio vídeo Amoteu Amoteu Troféu de plástico Mano Brigadão aí pelos parabéns Sem dúvida O vídeo foi excelente Excelente mesmo E os prémios vídeo Bem Eu vou Guardar aqui As minhas coisinhas Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado aqui De um videozinho do apartado Pessoal Não se esqueçam de deixar um likezinho Se querem me dar alguma coisa Já se dá meu apartado Está sempre aí na descrição Pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Logo estamos de novo vizinho Tchau Tchau